Olá meus amigos pescadores e pescadoras, PG aqui para mais um vídeo, novidade aqui no Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador, mostrar para vocês hoje a Cubio, pesquinha fantástica para você que está fazendo pescaria de mar, pescaria de currículo, pescaria aí no Amazonas, atrás dos Açú, no Tocunaré Açú, essa que faz a diferença pessoal. Vamos aqui na bancada, vamos mostrar para vocês. São várias cores, eu trouxe algumas cores para vocês, no site tem várias e várias outras, está com um precinho bem baixinho, só para não deixar faltar nada para vocês, lembrando que o material, esse material, o link para você olhar e poder também adquirir, está aqui na descrição desse próprio vídeo, só se eu vou lá para cima, na descrição do vídeo, está o link ali, é só clicar e olhar lá no Espaço Pesca, a loja feita de pescador para pescador. Vamos aqui na bancada para você ver, essa é a Cubio, essa é, mas meu Deus do céu, essa isca pega demais pessoal, eu tive no Amazonas ano passado, eu arrebentei de pegar com essa isca, já fiz currículo no mar, inclusive logo, logo está saindo um vídeo para vocês, com essa isca curricã, ela simplesmente arrebenta, pescaria aí para você ter ideia de sororoca, vai bem para caramba, de anchova, vai bem para caramba, de currico, vai bem para caramba, tucunareassu, vai bem para caramba, isca top, isca que pega e pega demais, nada muito, tá? Vamos falar primeiramente as características técnicas dessa isca? Vamos lá, Cubio, essa aí é a Cubio, pesa 15 gramas, é um peso maravilhoso para você arremessar, não tem dificuldade nenhuma para arremessar essa isca, o tamanho dela tem 11,5 centímetros, então é uma isca bacana de tamanho, ação meia água, deixa eu mostrar para vocês as cores que eu trouxe para mostrar para vocês, essa aqui ó, transparente, costas pretas, barriga laranja, essa cor foi a que eu mais peguei no Amazonas, porque ela lembra demais a sardinha lá do Rio Negro, né? Então, arrebentei com essa cor, foi a cor que eu mais tive sucesso lá, e essa isca arrebenta lá, tá pessoal? Vamos para a próxima cor aqui, pessoal, tradicional branco osso, essa aí sempre funciona, e ela, assim como outras que eu vou mostrar ao longo aí para vocês, é coringão, funciona numa gama de cor de água muito grande, tá pessoal? Outra isquinha bacana aqui ó, que funcionou muito bem para currículo no mar, é essa aí ó, arrebentei de pegar peixe com essa isca aí ó, transparente, costas, azuis e barriga laranjinha, essa isca aí, eu tenho xodó por ela, hein? Essa cor é bacana demais da ponta. Próxima corzinha aqui ó, transparente, costas, amarelo limão e a barriga laranja, já, essa cor sempre funciona, principalmente se você estiver pescando aí com águas um pouco mais cristalinas, ou um pouco mais límpidas, tá pessoal? Próxima cor, pessoal, coringão também, né? Branco, cabeça vermelha, sempre funciona, e funciona uma quantidade de cor de água aí muito grande. Todo pescador gosta e tem essa cor na sua caixa de pesca, é boa demais. Próxima cor, pessoal, toda transparente, com detalhezinho bem leve de rosa na cabeça e no rabo. Essa isquinha, se você estiver pescando em águas transparentes, águas bem limpas, ela arrebenta, tá pessoal? Próxima cor, pessoal, ó, transparente com laranja. Essa corzinha eu gosto bastante também, tá? Ela, se você estiver pescando em águas claras ou águas pretas, puxado aí pro preto, aquele famoso Coca-Cola, vai bem pra caramba, é uma cor que ficou muito top lá da KV, tá? Essas iscas da KV estão demais na conta. Próxima cor aí, ó, transparente, cabeça vermelha. Eu já peguei muito peixe com essa corzinha aí e com várias outras modelos de cores também. Essa cor é uma cor que sempre pega peixe, tá pessoal? Outra corinha que funciona em uma quantidade muito grande de águas. A cor 41, branca, costas, amarelo, limão e a barriga, um puxado aí pro laranjinha. Essa cor sempre funciona, pessoal. De verdade, essa cor sempre funciona. E pra uma quantidade de água muito grande. E essa corzinha aqui também, uma cor que eu peguei muito peixe, pela semelhança mesmo da sardinha lá do Tucunara Azul, lá do Rio Negro. Essa cor eu arrebentei de pegar peixe lá também. Muito, muito, muito boa. Pessoal, essa é a Cubio, tá? Esca top pra essas modalidades que eu falei aí. Vai e vai muitíssimo bem. Aqui no link, na descrição do vídeo, onde tá o título, embaixo do título, só se eu for lá pra baixo, tem a descrição do que eu estou apresentando pra vocês. E tem o link. Clica no link, vai lá, olha as opções de cores, olha o precinho que tá bem baixinho. E se você quiser adquirir, pode adquirir que você não vai se arrepender. Esca top da KV, a Cubio. Vale e vale a pena. Não esquece de deixar aquele like pra gente, se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal e acione a sinetinha, tá bom, pessoal? Um abraço, valeu! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho